Olá amigos da MasterFill, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu vim trazer pra vocês essa faca pra corte de borracha, lençol de borracha de 3mm, provavelmente vai fazer a vedação de alguma peça isso aí, mais um serviço prestado na MasterFill, nosso atendimento whatsapp é 980142566 nosso site é esse daqui, se você gostou do vídeo, você pode seguir a gente na nossa página oficial do facebook ou no nosso canal do youtube, se você gostou do vídeo também deixa uma curtida aí, que a gente sempre posta uma novidade entre em contato, peça o seu orçamento, facas pra corte de borracha, juntas, entre outras peças técnicas a MasterFill agradece a sua audiência a MasterFill agradece a sua audiência